Meu nome é Fernanda, tenho 33 anos, sou da cidade de Jundiaí. Aluna operadora especial e já emendei a Scalper Black para passar um tempo no escritório. Como você conheceu o mercado de day trade? Bom, trabalhei em instituição financeira, fui bancária durante 7 anos. A questão é que eu trabalhava na área comercial e estava buscando ir para a área de investimentos. Nisso eu tive a oportunidade, através do meu marido, de conhecer o day trade, de conhecer esse lado do mercado que eu não conhecia. E a partir do momento eu fui ingressar para o mercado, isso lá em 2018. Abri mão do banco para ingressar no day trade. O que te chamou a atenção no day trade? Bom, o que me chamou a atenção é justamente a questão da técnica, da análise, ter a oportunidade de conhecer várias empresas de uma vez só, também operar a questão do dólar, conhecer índice. Conhecer vários mercados ao mesmo tempo, num curto espaço de tempo. Foi isso que me chamou a atenção. Então, para você, como foi essa sua primeira impressão com o conhecimento teórico e técnico do André? A princípio, pelo conhecimento que eu tinha lá atrás, com certeza bugou a minha cabeça. Porque é algo novo, é algo diferente, é muito além de uma análise gráfica, não só ficar em recorrência do passado, preocupado com o que aconteceu lá atrás. Então, eu confesso que no início precisou de muita concentração, muita disciplina, mas hoje, graças a Deus, eu tiro de letra. Como foi para você agora essa evolução de você conseguir realmente esclarecer que você está confiante? Bom, eu falo que é igual andar de bicicleta. É difícil no começo, a gente leva uns tombos, e eu levei do mercado. Porém, a partir do momento que você aprende a usar todas as ferramentas, o freio, pedalar, acelerar no momento certo, você já pode fazer uma corrida, porque você já domina isso. E hoje eu falo que eu consigo dominar. Hoje ele não me domina, quem domina sou eu, eu que domino o mercado. O que te chama a atenção em querer, de fato, participar de uma imersão aqui no escritório? Primeiro, que a rotina de casa, por mais que você se dedique a estudos, focar 100%, o time não permite. E quando a gente está aqui, do momento da chegada até a hora de ir embora, você respira o mercado o dia todo. Então, mesmo que seja no momento de cafezinho, brincando, uma conversa com alguém, o crescimento é muito expressivo. Então, não é apenas o curso, mas a convivência e respirar, como o André diz da questão da energia. Respirar num ambiente desse faz toda a diferença. Você está vivendo um ano e um mês, e eu falo que é a pura realidade, porque você fica full time respirando o mercado, faz toda a diferença. Como que para você foi o sentimento de acolhimento, mas ao mesmo tempo um sentimento de direção para a sua evolução? A palavra acolhimento resume tudo. E a gente percebe que o acolhimento aqui, ele auxilia muito, não só no operacional, mas, como diz, 80% do trade, ele é comportamental, ele é emocional. E isso a gente trabalha muito aqui. Desde uma conversa, desde uma visualização de mercado, uma análise, né? Em casa, se a gente está errando e sabe que está errando, não entende o motivo. Aqui a gente consegue entender, justamente porque nós temos traders, pessoas que vivem de mercado orientando. Então, é impossível não entender o erro e ir atrás da correção. Qual conselho você daria para alguém que está na dúvida de vir para o escritório ou não? A escolha de estar aqui é igual mercado financeiro. Se ela aparece, a gente não pode perder. Quando o trade já foi embora, a chance de voltar é pequena. Então, ou a gente aproveita e agarra, ou o trade já foi e só Deus sabe quando o André vai abrir essa oportunidade de vir para o escritório de novo, porque é surreal. Alguém que está na dúvida de começar ou não começar o curso online do André? Bom, o conselho que eu dou é não perca tempo, porque se mudou a minha vida, pode mudar a sua também. Isso eu tenho certeza. Vem para a Scalper!